Olá pessoal, meu nome é Jamison Ferreira, sou psicólogo, sou consultor em saúde e criador de conteúdo digital aqui para o canal Descomplicando a Saúde Coletiva. Esse tema, ele é bem atual, infelizmente, ele nos afeta constantemente e a gente vai discutir, até porque está em voga, né, utilizar meu, seu, as ideias de poder. Mas onde? No campo da saúde. Então, a gente vai falar sobre a saúde, o campo da saúde, as relações de poder, os impactos e os danos que isso implica, tanto para os profissionais quanto para os usuários. Fica conosco, seja muito bem-vindo aqui no nosso canal, vai ser um vídeo leve de um tema polêmico, então tem aí uma contradição, o desafio de ser leve, num tema polêmico, para tentar auxiliar e evitar mais danos no contexto da saúde, também com destaque para a atenção primária saúde, mas pode ser levado a vários outros níveis da saúde. Eu vou aqui corrigir a câmera, aumentar aqui um pouquinho, pronto, vamos lá. Bom, pessoal, a saúde, no que se refere à atuação da ciência, desde o momento que a ciência, ela ganha reconhecimento, e isso há muito tempo atrás, tudo que utilizar ciência, ela possui método, regra, reconhecimento, que ganhou reconhecimento, e por causa do reconhecimento, a saúde, ela acaba seguindo, como outras áreas, regras de funcionamento, como se fosse um jogo. Então, em um jogo de xadrez, está aqui a imagem do jogo de xadrez, você não pode fazer qualquer movimento. Cada peça pode fazer um conjunto de movimentos, porque é permitido a ela, e cada peça serve a um determinado objetivo no jogo. Então, fazendo o paralelo da saúde com a ciência, temos que conhecer as regras, compreender a função de cada um, se a gente quiser ganhar. Na saúde, o ganho é tentar lutar pela vida, e melhor ainda, salvar a vida, ou evitar a morte, desde que respeitando condições éticas, porque isso é um tema bem atual. Então, a saúde, que é o lugar mais cheio da ciência, no entanto, atualmente, reconhecendo a relação da saúde de uma forma integral para o usuário e a sua percepção de vida e de mundo, para fazer uma boa saúde, é necessário compreender que, muitas vezes, o usuário só vai nos ouvir se a gente reconhecer aspectos da sua espiritualidade. Ou seja, para que o nosso usuário possa seguir um plano que nós criamos para melhorar a sua condição de saúde, é necessário reconhecer a importância do culto que determinada religião faz na vida dele ou dela. Dessa forma, a saúde não precisa rivalizar com outras áreas que pertencem à esfera de vida de uma pessoa. É claro que cada um com seus princípios, cada um seguindo as suas regras. É muito importante que, na saúde, a gente compreenda quais são as regras e obedeça as regras, tendo em vista que o estabelecimento dessas regras está baseado em critérios científicos. Desta forma, nem o achismo e nem a arrogância podem fazer parte do fazer da saúde. Eu tenho que conhecer quais são os protocolos que devem ser seguidos, tanto para a minha segurança, quanto para a segurança da pessoa que eu estou cuidando. Diante disso, a gente avança um pouquinho. Na saúde, como eu já falei anteriormente, existem regras que determinam ações, que determinam espaços de atuação e que determinam também relações de hierarquia. Hierarquia técnica, na qual um determinado profissional, de acordo com a sua habilidade e domínio técnico, pode fazer um conjunto de funções. E que esse conjunto de funções pode ser direcionado ao usuário ou a outro profissional de saúde. Então, para respeitar os espaços, se cria relações de hierarquia. Qual é o problema? É quando essas relações de hierarquia são compreendidas como relações de poder. E aí, começamos a compreender que um determinado profissional tem poder sobre o outro. E aí, nos leva a pensar que essa relação de poder tem a ver com critério de valia, ou seja, de valor. Quem pode mais, vale mais. Quem pode menos, vale menos. E nessa relação de poder, historicamente, você cria espaços na qual estágios diferentes de poder criam relações diferentes de valia. E essas relações de poder e de valia acabam valorizando determinados profissionais e diminuindo a importância, o valor de outros. Quando a gente vai dar o exemplo, a gente acaba criando e lembrando também das relações de posse. Quando a gente utiliza o termo, o meu paciente, o meu leito. Ou seja, nessa relação de poder, o poder é tanto que a sua relação para com o outro transforma-se em relação de posse, objetificando o outro. Então, se torna o meu paciente, o meu leito, a minha área e, em determinados momentos, o meu enfermeiro, o meu técnico de enfermagem, o meu auxiliar de saúde bucal, a minha sala. Então, esse conjunto de relações de poder, quando elas não são compreendidas e elas não são discutidas, elas acabam refletindo, historicamente, um conjunto de valores culturais e históricos que devem ser questionados, caso contrário, eles são verbalizados, eles são falados e só tendem a reforçar ideias inadequadas sobre a atuação de diferentes profissionais na saúde. A saúde precisa de diferentes profissionais por causa das regras de funcionamento. Não tem como vencer um jogo se todas as peças do tabuleiro forem iguais. Cada um precisa exercer a sua função para que, no final, o objetivo maior seja obtido, que é de salvar a vida de determinadas pessoas. Salvar a vida de pessoas. Vamos colocar dessa forma. Vamos lá. Os impactos. Quando eu tenho a valorização das relações de poder e não das relações de hierarquia e seus funcionamentos, eu vou ter um distanciamento entre profissionais. Eu não vou ter um trabalho em equipe. Eu vou ter também um distanciamento entre o profissional de saúde e o usuário, porque ele vai ser compreendido como posse, como objeto dos seus profissionais de saúde. E aí, nós temos, literalmente, a aniquilação, a perda da valorização, da autonomia do usuário. Quando isso acontece, nós temos uma objetificação, como eu já falei anteriormente. Nós temos uma supervalorização do olhar para a condição de saúde e não para o indivíduo como um todo. Um sujeito, uma pessoa que pensa, que tem seu histórico, que tem seus valores. Quando isso acontece, pessoal, nós temos a unidade de saúde, a unidade básica, a unidade de especialidades, os hospitais, como grandes feudos, como grandes capitanias hereditárias, nos quais temos relações de poder que determinam relações de valia e que determinam classes. Então, manda mais e vale mais e nós temos a relação de quem vale menos e manda menos ou quem não tem poder nenhum. Nós temos o poder ligado à direção do hospital, nós temos o poder ligado aos médicos e em bem menor estágio nós temos o poder ligado aos outros profissionais de saúde, porque tudo aí vira os outros. O que eu estou trazendo aqui não é responsabilizar médicos, enfermeiros, técnicos de enfermagem, agente comunitário de saúde, não é isso. O que eu estou trazendo aqui são ideias inadequadas que acabam se perpetuando em vários locais, nos municípios, nas instituições de saúde e aí eles vão sendo transmitidos de município para município, de gestor para gestor, dentro das academias quando isso não é discutido, nos locais de cuidado que são as unidades de saúde, independente do seu nível de complexidade, que pode ser atenção primária, média e alta complexidade, até chegar na gente, o usuário. Quando a gente entra numa unidade de saúde, tudo que a gente quer é ser acolhido, ser cuidado, ser protegido, porque a gente está vindo de uma situação de sofrimento e fragilidade. E é exatamente neste momento que você entra numa unidade de saúde que você é objetificado, que você perde sua autonomia, que você perde sua identidade, você é tratado como um número, você não pode opinar sobre o seu processo de cuidado, afinal de contas você é paciente, você não pode ser um reclamante, nem uma pessoa que fala, e aí você é tratado como o leito 1, o leito 2, ou o paciente 20, ou pior, o número 20, seja ele qual o número for, você já deixou de ser um ser humano, você é um registro em um sistema e que a você é direcionado um conjunto de ações e procedimentos e que devem ser registrados. bom, para quebrar esse processo é necessário discussão entre os profissionais de saúde e com as pessoas que estão sendo atendidas porque exerce a... na verdade não exerce, é requer necessidade de quebra de paradigmas, de quebra de conceitos, de reformulação de novos conceitos. então se você ainda em janeiro de 2023, dia 19 de janeiro de 2023, ainda estiver utilizando termos como meu enfermeiro, meu médico, meu técnico, meu paciente, essa ideia de posse, entenda, você precisa reformular os seus conceitos. Entenda também que isso é fruto do seu histórico, do seu contexto e que está causando impactos no seu trabalho, na sua relação com outros profissionais e também na sua relação com os usuários, as pessoas que você atende. Quais são os danos? Os impactos ele já implica no direcionar para os danos. O maior dano é a gente perder a capacidade de lembrar ou de ver o outro como pessoa. E isso tanto é um risco para o usuário quanto para o profissional de saúde. É muito bonito a gente falar de integralidade, que é olhar o outro como um todo, mas a gente tem dificuldade de olhar o outro como uma pessoa que tem direitos e poderes iguais aos seus. Iguais aos seus. Esse é o maior desafio. Porque já estamos acostumados a viver em um cenário dessas divisões de poder, dessas divisões de classes, de um aspecto imutável. e aí a gente tem que perguntar para os profissionais de saúde e para os gestores. Você já pensou quais são os valores ou o grau de valia que você atribui aos seus profissionais de saúde, aos seus parceiros de profissão de diferentes formações e também as pessoas que estão indo nessas unidades de saúde consumirem os seus serviços? E essa fala ela pode ser da atenção primária, da média, da alta, da área de especialidades, da área de urgência. Por exemplo, na atenção primária se fala a equipe de saúde e o ACS e o ACE, o agente comunitário de saúde e o agente de endemia. Ele já deixou de fazer parte da equipe. Então ele já tem um grau de valia menor porque ele é tratado como anexo. Segundo, quem é que gerencia a unidade? Quem é que gerencia a equipe? Ou também, quem tem o maior poder de atuação sobre o paciente? Não é o médico porque ele dá diagnóstico. Mas a equipe de saúde na atenção primária ela é por berço, por natureza, interprofissional pela necessidade e multiprofissional pela necessidade de que o cuidar do outro precisa de olhares diferentes. reconhecendo que cada profissão tem o seu conjunto de possibilidades de atuação, mas por natureza ele é limitado. Porque para que a gente atenda um determinado objetivo, a gente não pode dar conta de todos os outros. E aí, o não reconhecer a importância dos outros profissionais, você não favorece a atuação em equipe. A responsabilidade técnica atribuída a diferentes profissionais, como eu já falei lá no início, é reconhecendo a diferença entre as áreas de atuações e as suas funções e a responsabilidade entre profissionais de saúde para com o usuário. Essa é a ideia. Então, se você é secretário de saúde, secretária, se você é coordenador de atenção básica, coordenador de vigilância, coordenador de saúde bucal, coordenador de excesses, coordenador de saúde coletiva, a gerente de unidade, compreender de diferentes formas, diferentes profissionais, atribuindo o grau de valia, cuidado, você tem muitos conceitos inadequados, está minimizando ou destruindo a ideia da importância dessa diferença de formações e você não está compreendendo a saúde comuletiva como um ambiente necessário da diferença de formações de profissionais para que a saúde de uma forma integral, tanto individual quanto coletiva, ela seja alvo da atuação de diferentes formações. então, o que o fisioterapeuta faz, só o fisioterapeuta faz, com o seu conjunto de habilidades, formações, objetivos, técnicas de atuação, o que o terapeuta ocupacional faz, só ele faz, o que o nutricionista faz, só ele faz, o que um fonodiólogo faz, só ele faz, por exemplo, ah, estou agindo como psicólogo, não, ninguém age como psicólogo se não é formado em psicologia, estou agindo como fisioterapeuta, não, isso são vícios de fala quando você não reconhece a importância da atribuição, da atuação das outras profissionais no fazer da saúde, quando você fala estou agindo como psicólogo, você está minimizando a importância da formação e da atuação do profissional de psicologia na área da saúde para com o usuário, o que você está tentando falar é que você está tentando ser um pouquinho mais acolhedor para com a pessoa que você está atendendo, então, a ideia de posse e a ideia de poder tem que ser discutida para que ela não seja perpetuada, para que ela não seja continuada no fazer da saúde, esse vídeo ele é um conjunto de reflexões e que eu subimento aqui o compartilhamento pela internet aqui no canal Descomplicando a Saúde Coletiva para tentar facilitar o diálogo com as equipes de saúde e seus componentes e quando eu falo seus componentes é a relação de que você está contido em um grupo e esse grupo é a equipe de saúde a gestão do município e os profissionais de saúde é muito importante ter um bom relacionamento baseado em hierarquia mas não em relação de poder compreendendo que isso pode gerar impactos e danos sobre o fazer da saúde e também o fazer da saúde ele é entre profissionais ele é para com a ciência para com as informações e também para com o usuário e por fim se você gostou eu lhe faço o convite para fazer parte do nosso canal se inscrevendo aqui na parte de cima ativando as notificações no sininho e também lhe convido que você possa deixar aqui o seu like e se você gostou deixe seu comentário também de que forma essas relações de poder se presentificam no fazer da saúde aí onde você atua seja muito bem-vindo ao canal Descomplicando a Saúde Coletiva meu nome é Jamison Ferreira eu espero que a gente se encontre aqui num próximo vídeo para melhorar a qualidade da sua atuação compartilhe esse vídeo com o maior número de profissionais que você conseguir porque dessa forma a gente vai melhorando a discussão do fazer na saúde tá bom? a gente se encontra num próximo vídeo aqui no canal Descomplicando a Saúde Coletiva